Música Landa, landa, landa nerds! Bem vindos ao melhor de 450 nerds! Plaaaaaaa! Plaaaaaa! Vem meteoro! É isso aí que você tá precisando da sua vida hoje! Um meteoro de 450 nerds! Quer dizer, você sabe que não é os 450 nerds, ele é o melhor do último ano! Os 450 nerds, cê é maluco, é? Mais ou menos os últimos 50 nerds, porque a gente passou um pouquinho do número 450. Enfim, aqui está a compilação dos momentos mais divertidos do último ano que a gente fez fazendo nerd player juntos. Eu falei algum outro nome? Eu falei nerdcast? Velho é outra história! Gente, cês tão vendo? Nove anos de nerd player, a pessoa vai ficando velha! Gente, muito... Olha, eu quero aproveitar esse momento comemorativo pra agradecer a vocês, comunidade de nerd players! Vocês que estão sempre aqui conosco, todos que curtem não só o Nerd Player, o Nerd Office, o Orca, o Nerdologia, mas o Jovem Nerd como um todo! O Nerdcast! Muito obrigado a toda a comunidade! A nossa comunidade manda tanto carinho, tantas mensagens carinhadas pra gente, tantas histórias diferentes de como a gente entrou na vida da pessoa, como cresceram juntos! Há nove anos de nerd player que a gente começou no final de 2011, tinha muita gente que era criança ainda, quando começou e cresceu junto com a gente aqui, e vem agradecer e mandava, sabe, muito carinho, muitas mensagens carinhadas! Então, muito obrigado, muito obrigado por tanto carinho, por esses nove anos de jogatina, a gente não aprendeu nada nesses nove anos, né? A gente aprendeu a fazer... Momento Jaba Absurdo! Sim, nerd! Eu quero falar do PicPay, que tá sempre aqui conosco! Agora, no mês de setembro, rolou o Dia Internacional do Gamer, onde a gente fez uma série de nerd players inusitados, onde a gente teve um apelo de uma pessoa injustiçada! O CID! Eu encontrei dois corpos e eu, que fui o cara que encontrou, não pude falar! Porque tá todo mundo votando fulano, votando ciclano! Não é assim que joga esse jogo! Foi muito divertido essa sequência de jogos! Olha, vamos trazer mais Among Us em breve, gente, mas foi muito divertido! Mas eu quero lembrar a você que o PicPay é a sua carteira digital que você pode usar para pagamentos instantâneos, 24 horas por dia, 7 dias por semana, para você poder fazer seus pagamentos de forma prática, rápida e segura! Você não precisa ter conta bancária ou cartão de crédito para ter o PicPay, não! Não é uma coisa dependente, interdependente! Você pode ter simplesmente a sua carteira digital do PicPay lá! E aí você pode receber pagamentos de amigos, você pode comprar créditos em vários serviços de streaming para games, um monte de coisa! Fazer pagamentos à distância com o seu celular, lendo o QR Code, você não precisa nem encostar em maquininha, nem pegar cartão de crédito, nem nada! É o PicPay com cada vez mais ferramentas, mais serviços e mais facilidades para resolver todos os seus desafios de pagamento! Baixe agora, tem link aqui no post, vai experimentar o PicPay! E é isso! 450 episódios de Nubis! O YouTube é caraca! Eu não acredito! Eu não acredito que isso acontecer num evento! Nós estamos juntos no Red Dead Redemption 2! Se perdeu o querido pai, o outro perdeu o irmão, os dois querem os bandidos para levá-los à prisão! Se os bandidos mesmo irem atirarem de repente, se sabe quem puder porque daí é junto! Que que é? Que que é que eu tô te vendo? Que que é que eu tô te vendo, Fred? Eu tô te vendo, Fred! Tô vendo vocês dois! Olha aí! Olha que filho da puta! Só é que ele chega por trás, na tocaia! Para! Para! Que isso! Para! 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 Você tá vermelhinho, Fred! Olha aí! Olha isso! Que isso! Não ficou não, porra! Caraca! Por que que bateu em mim, cara? Não, não foi não! Pera aí, gente! Pera aí, pera aí! Só um time, Fred! Cadê o dedo? Cadê o dedo? Cadê o dedo? Ai, cara! Ai, cara! Ai, cara! Ai, cara! Pede teu chapéu aí! Deixa eu ver tua cara! Pera aí, eu não vi teu personagem! Deixa eu ver! Tá procurando o chapéu, olha aí! Ah, é o filho da puta! Ó, Azag... Caraca! Deu, desculpa! Pera aí, deixa eu ver... Caraca, Fred! Tomou o licor isso do cavalo! Eu não tenho ele! Pera aí, deixa eu ver, mas tem cavalo! Pronto! Tá resolvido! Olha aí vocês, cara! Olha que ridículo! Azagá! Olha aí! Vem, vem! Sai fora! Seu biltre! Vem, vem! Caralho, cala a gente dessa porra, hein! Pera aí, deixa eu ver! Deixa eu ver a cara dele... Não vi pra frente de você! Ah! Ih, briga de facas! Ih, desfaqueou! Caraca, desfaqueou, amigo! Aí, caraca! O final da porra, cara! Olha... Caraca! Esse bando não vai dar certo! Apunhalado com uma faca de caça! Eu sofri demais nessa porra! Vem não, hein! Vamo lá! O que foi? O que que foi? Caraca, agora... Eu tava no menu do jogo! O que que você fez, cara? Me desce! Pera aí, deixa eu fazer a minha entrada triunfal, ok? Aí! Lobo, dobro, dobro! Aí, aê! Aqui! Ei, caralho! Eu segurei um extintor aqui! Que isso não! Segurando! Alitinha, a minha mão tá no seu bolso, tá só avisando... Tá todo mundo segurando na caixa! Tá todo mundo segurando na caixa! Por que que ela tá sentindo do nada? Por que que ela tá sentindo do nada? Por que a gente... Por que a gente... Devagar! Me segura! Me segura! Me segura! Me segura! Você não tá tão rápido assim! Por que que vocês tão caindo? Me segura! Aí, eu tô segurando! Me segura! Agora eu tô segurando! Fazendo contrapesas, ó! Batendo as pedras! Ah! Que amor, cara! O que que tá fazendo, Mauro? Ai, eu não sei! Eu tô segurando aqui todo mundo! Ah, tá ali, ó! Tá ali, ó! Só entregar ali, ó! É ali, ó! Tá ali, ó! Tá ali, ó! Vai arremessado em três! Eeees! Aaaaah! Aaaaah! Entregou! Aaaaah! Entrega! Caraca, essa foi maravilhosa! A gente fez uma cataputa com o carro! E acertou! Muito bom! Muito bom! Gira pra um lado! Gira pro outro! Gira pra um lado! Tá indo pra onde? Pra minha casa, idiota! Ai, um grande sonho na minha... Eu tô voltando? Ah, não! Eu voltei! Eu voltei! Não! Que idiota! Vamos, Diogo! Vamos, Diogo! Vamos, Diogo! Consegue, moleque! Vamos, vamos! Os caras balançam, mas ele vai chegar lá! Ei! Eu tava voltando! Eu achei estranho que eu tinha ninguém na minha frente! Estudou pro vestibular, agora fica dando volta, volta! E não sabe pra onde vai! Aaaaah! 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 Peraí, peraí, peraí! Xiii! Para! Você vai me dar susto! Não, meu! Não ouviu nada! Eu tô ouvindo! Cara! Ó! Tô ouvindo! Tá vindo aí! Quando é que isso é convidativo? Uma escada pra baixo, assim... Tá se cagando tudo no toorão de gosma! Que nojo! Caraca! Stranger Things! Things! Stranger Things! É isso aí! Que fala? A palavra! Things! Aí! Sai! 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 Tô com um gote! Pistão! Aaaah! Minha puta! Caraca! Não faz isso, pô! Pistão! Aaaah! Minha puta! Olha lá! Um bicho vindo do buraco! Ai! Olha lá! São dois! Puta que deu! Aaaah! Não! Sai! Sai! Olha a erva! Eee! Da veneno! Já leve a minha! Pega aí! Pega aí! Não! Pelo bicho! F! 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 Não! Você tá indo pra cima dos bichos, cara! F! Você não pode usar! Tem quatro! Tá bom! Que pariu! Que pariu! Que jogo estressante! Através do aprendizado das eras A sobrevivência Revivendo a pré-história Seguindo a trajetória da evolução Terra gira! 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 Terra! Terra! Ancestrais Da nossa humanidade Transferem genes pra posteridade Pela seleção natural Seu legado é imortal A nossa humanidade Não gravemos Ancestrais Na oficina da espécie humana A nossa humanidade Catân Só de ficar aí ele já tá reconforto Ai meu Deus, aperta A, não, segura o A, eu falei pra você segurar Ah caralho, seu filho da puta, você falou aperta, aperta não é segura Aperta, 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 aperta o B Você falou aperta o A, aperta o A, você não falou segura Eu falei aperta o B Cadê o segura, não tô ouvindo segura Caraca, tá sangrando, não acredito, cara, que dificuldade Você não falou segura, falou aperta Mas eu já tinha te ensinado Eu apertei, eu apertei o A Eu já tinha te ensinado que você, quando estiver numa situação dessa, você tem que segurar Não vem com essa não, você não vem com essa não Não Você falou segura Isso, você não falou segura, você falou aperta, tem gaveta Peguei, cortei Vai, vai Porra Didi, porra Didi Eu chute, meu Boa, Mau, como é que você consegue voar Vai pra área, vai pra área, vai pra área Ah Quase Calma, calma Calma, calma Ah, ah, ah É uma biuta, é uma porra, é uma porra Calma, calma, calma Ai Vai, 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 vai Tira, tira Tira, 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 tira Peguei, cortei Ai, tira, tira Dividiu, dividiu a bora Droga Tira Ai, ai, to de ré Calma Peguei, 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 calma Tô atrás, calma Caralho, Didi é um monstro Tô atrás Ah, não Ai, 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 ai Porra, Didi, porra, Didi Ei Olha só, se liga O cara, o cara virou um rovô e ficou sentadinho na beirala Ô macaco Macaco Ô macaco Macaco pegou o barril Olha o macaco Agora, vou atirar o barril Ô macaco, vá para o estímulo do inimigo Em que multiverso um macaco com um barril de veneno vai dar certo? Olha o macaco Não, ah, caraca, é muito bom Esse é o macaco Aí, foi lindo Agora toda mandou para gastar, geralmente Ladies and gentlemen, this is just horrible Nossa Sério, essa cena vale esse jogo Sem sacanagem Tu não tem Tu tá muito pesado, cara Tu não aguenta Ai, caralho Que maravilha Que jogo maravilhoso Tu tem que jogar alguma coisa fora, cara Não, vamos organizar Não dá para organizar Olha isso É o peso Tu não aguenta o peso Ih, os caras me viram Ih, os caras me viram Cara, como é que tu vai sair daí, cara? Que cena ridícula Os caras correndo E o filho da p*** atravessou o rio Sacanagem Sacanagem Ai, vai tomar porra? Ih, o cara se manalou todo ali Na porrada, na porrada Não Olha tudo na porrada Espira Quadrado, quadrado Não consigo Tu não tem condição Eu não consigo Agora, agora, agora tu consegui Não, não consegui Quarta, quadrado Eu tô apertando Eu tô apertando Eu tô apertando Juga a coisa Ai, tu tá tomando chute, cumpadi Sacanagem Os caras tão achando tão ridículo Que eles não tão fazendo nada, bro Tu tem que apertar Não Pode deixar Não taca nas berries Não taca nas berries Como é que? Taca naquele passarinho ali, ó Tá vendo o passarinho ali, ó? Ali, aquele corvo ali em cima Taca nele Como é que taca? Taca nele Você clica Ah, passarinho pegando fogo, bicho Caraca, que coca horrível Nossa, que zoeira Ele voou Ele voou pegando fogo, cara Você tacou uma vez só Tem que tacar duas vezes E aí, como eu não queria morrer Eu toquei fogo e fui embora Calma, calma, calma Fabiabu, Fabiabu Ah, eu tô chão, vai Boa pegando fogo, cara Fogo, fogo, fogo It was at this moment he knew Fogo, fogo, fogo Alexandre, você tá com fogo Meu Deus do céu, caralho Fogo Tá pegando fogo, bicho Não Ai O que? Caralho Aqui, peguei Ah, porra, Alexandre Agora eu vou morrer mesmo, Dani Porra, tu tá queimando a fazenda, inteira Salvamos a cidade Gente, só no que poderia ter acontecido Se não tivéssemos avisado todo mundo sobre o Monstro Deixa eu ter água Eu não tenho um dia de paz Mas você falou pra tacar fogo nos bichos Não taca nas pernas Fogo Calma Pega, pega Pega, velho Ah, não Tem que ter de pertinho Não, se o tio tá perto Isso não é perto? Não, tem que ter grudado no carro É Aê, vem cá Nossa senhora Pega na capinha Pega na capinha Pega na corrente Nossa Ai, ó, ó Não sinto nada 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 Nossa, que bonito Meu Deus, meu Deus Meu Deus, meu Deus Ah, na tua cara Meu saco, meu saco Segurei, segurei, segurei Não, 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 não Toma, aceite isso Ei É o fantasma Toma, caraca, que bonito, olha a rasgada, agora toma, para, ah, cara, já arrepiou a tua cara, volta aqui, não, pa, caraca, vai tu voltar, ai, suja o pernete, porra, eu não consigo pegar, é isso, 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 que bonito, é isso, é isso, que porra é essa, ai, na minha cara, Olha aí, nossa, nossa, não, já morri, não sinto mais, não, vou trocar de cavalo, vou trocar de cavalo, não, não, calma gente, pera aí, o trem está andando, trem está andando, vai, 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 caraca, pulei no trem, vamos pular, vamos pular, vou pular, boa, 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 legal, só falta você, hein, troquei de cavalo, que merda, cuidado, chegou o meu cavalo, leve meu cavalo, vem pra cá, cuidado, cuidado, Eu tô com o pé, rapaz, eu não tô aparecendo a pessoa desse lá no trem, como é que é, você tem que vir aqui pra trás, pra esse, esse, quadrado, 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 aí, caralho, vamos pegar o maquinista, não vamos matar o maquinista, gente, É assim, vamos bagunçar, vamos, ah, pô, vamos fazer direito, vamos fazer família, vamos fazer limpinho, eu vou laçar o maquinista, vem comigo, aham, tá, não, vamos matar, sério, pera agora não, sério, Ah, tá, fui na frente correndo, aham, que cretino, cretino, você adora dar tiro, eu odeio os vendeças, o trem parou, parou, eu já, já botei aqui o Din, não, 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 caiu do trem, caiu do trem, caiu do trem, caiu do trem, pera aí, ah, porra, ah, caiu do trem, tomou a porrada do trem, Eu ia controlar o trem dele, ah, ai, eu morri do trem, não mato o maquinista. Nossa, matou marco, seu Jovem Nerd, Jovem Nerd terça-feira à noite, mano, é isso aí. Eu tô completamente ciente de as minhas faculdades montanhas. Coitada, nossa, mas eu tô psicodérico. Eu só bebo latinha. Olha, Jovem Nerd na bala. Ele falou rápido, que o veneno demorou 40 anos, mas eu não ia ser, amigo. O macaco já tá, ó, bem zaz. Vou deitar, né? Deita, deita que passa. Dormiu o dia inteiro, olha lá. O osso já recompôs. Ih, agora tá sem comida e sem ar, caraca, tá difícil. Os males do menor. Pronto, acabou o veneno. Agora vai direto? Vou, ó, fica virado, porra. Depois de uma rebordosa dessa, o bicho tem que, tem que te cansar, maluco. Ó, até agora tu tem que comer e beber. Olha a cara do Jovem Nerd, hein? Ó, tem coisa aqui. Tem coisa aqui. Coisa química. Ai, bicho. Caralho. Ó, bicho. Toma! Boa, boa. Ó, outro, outro, outro. Ah, garoto. Fica esperto. Atrás, atrás. Vai, diabo, ele vai te pegar. Ele vai te pegando. Para! Susto. Tá, tem que ser esses pedacinhos aqui. Vamos lá. Ai, meu Deus. Tem certeza que vai cortar os dois juntos? It was at this moment he knew. He fucked up. Nossa! Nossa! Não! Que ganho! Tá vivo! Nossa, rapiamos! Não! Não dá pra pegar aqui, gente. Me parece. Não pode, não! Ah, volta aqui! Corre que eu pego! Volta aqui! Ah, não dá pra pegar! Peguei as patas. Vem cá, vem cá, vem cá. Para, cara! Peguei! Que isso? Peguei! É o demo, cara. Ah! Sumiu! Tá voando! Ah, meu Deus! Ah, caraca! Puta! Faz outro, cara! Prato, prato, prato! Esse, esse! Espera aí, eu vou botar ele no prato, já sei. Pato no prato. Aê! Não! O peito de pato tá possuído! Cara, fudeu. O dia do crítico, o peito de pato tá possuído. Olha lá! Olha lá, caralho! Faz outro! Caraca, eu vou ficar ouvindo esse peito de pato assombrado. Aí, ó. Vou pegar um prato aqui. Vem cá, ele foge! Peguei o prato, caralho! Nossa, você tá maluco, cara! Overtime, no crítico! Vem cá, vem cá, vem cá! Não! Não, eu perdi o prato! Eu gosto mais de ficar dentro do prato, eu. Ah, Zagawa. Pressione o espaço para agrazinhar. Espaço! Hã? Ah, que veneno. Que porra é essa? É, cara, você é um ganso. Raza ganso. Raza ganso, pô! Aí, aí. Vai martelar o dedo. Isso, tá agressivo. Tá agressivo, caralho! Deixa eu martelar. Hã? Não! Aí dá um susto nele. Ah, que graça! Ah. Raza ganso! Ha 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 ha. Caraca, abriu a porta! Caraca! Espere... Tem certeza que quer continuar? Nossa, que isso, cara. Talvez. Mas isso é novidade. Por que não deixa as coisas como estão ? Caraca! Não joga mais! Tem certeza que, caraca, o jogo já tá temendo, o jogo, cara, o que isso que é machine learning, eu tô assustadíssimo, cara, o jogo tem certeza Isso? Sua missão terminou, está na hora de voltar a Cyber Life, calma, posso resolver este caso, só preciso de mais tempo É tarde demais, Connor, você falhou Não, peraí, volta O que é isso, gente? Fui desativado? Caraca, tu desativou o Connor? Não, não, calma, eu não desativei nada, eu não desativei nada Não, peraí, a série Connor foi descontinuada Não, eu não desativei não A máquina falou assim, tem certeza que você quer continuar? Não, não, não é possível, não é possível Ele morreu, está lá a caveirinha Caralho, não acredito, olha a conta coisa que tinha para acontecer Volta Naam 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 Não Ai, que porra é isso? Caraaaarro! Nossa, morreu do céu! O Azaghal tomou um... Caraaaarra, morreu! O Azaghal deu um pulo na cadeira que vocês não tem noção. Caraaaarro! Ai, que porra é isso? Que porra é isso? Meu carro acabou. Didi, tem garupa? Tem, tem. Essa tem. Então vambora. Me tira daqui. Vamos pro Country Road. Na verdade, o que você tá fazendo é... Puta merda! Que que vocês fizeram, cara? Eu não acredito nisso, cara. Ah, não, cara. Ah, não. A moto tá dentro da água. Ah, não. Eu vou perder a minha também. Ah, não. Ah, não. Eu não acredito em vocês. Eu não acredito nesse motocube. Caraca. Eu dou valor ao cheiro da merda. Ao cheiro da merda! Ao cheiro da merda! Eita. Agora tem que... Planejamento... Tu pegou o moranguinho. Não, morango. Porra. Planejamento... Mas como é que tu vai voltar pra pegar o moranguinho? Primeiro o moranguinho, depois o resto. Calma. Não, cara. Ah, vou primeiro pegar o moranguinho, daí depois... Isso. Pera aí. Vai. Faz o jeito que você fez. Eu esqueço que o... Ah, pera aí. Você tem que prender no outro lado. É isso aí. Pera aí. Isso. Vai, vai, vai. Eu entendi o que você quer fazer. Se eu uso o dash, eu consigo coisar? Prendeu. Moranguinho. Volta. Volta. Por que que o moranguinho não... Não, o moranguinho vai te seguir, cara. Ó, tu vai. Pula no moranguinho. Agora volta. Moranguinho. Eu tenho que ficar vermelho pro moranguinho? Você morreu. Não, você morreu agora. Olha que morte horrível. Presta atenção. Pula no moranguinho. E aí pula imediatamente de volta. E aí depois você pula lá pra cima. Quando ele começar a voltar. Entendeu? Eu acho que eu... Não, não, cara. Eu só consigo pegar o moranguinho se tiver vermelhinho. Você viu? Eu tava lá e... Você pegou o moranguinho e te segue. Não, cara. Não, cara. Caralho, que morte horrível. Que morte horrível. Presta atenção. Você tá fazendo certo. Vai do outro lado. Ó. Não. Caraca. Confia, confia. Confia no seu sobrinho. Lá vem. Calma, calma. Confia no seu... Tá sem dash e sem força pra segurar. Um problema que eu... Já te falei que tem que fazer. Presta atenção a mim. Ouve a experiência, rapaz. Tem um... Mas você não entende? Tem uma idade de dois de você. Você não tá entendendo? Presta atenção. E se eu tô com o cabelo azul? Olha só. Quando você faz 21 anos, não te dá o direito de levantar a voz pro teu tio. Calma, calma. Presta atenção. Presta atenção. Gaveta. Mostra aqui ó. Pula, dá o dash. Brudas. Bruda, gruda do outro lado. Houve um planejamento. Caraca. É por isso que a idade tá perdida. O cara não sabe planejar. Ok ok, vai. Planeja. Bob construtou. Pula aqui. Dá o dash. Gruda. Aí quando ele vem é pra cá. Você pula no moranguinho. E depois pula de volta pra pedra aqui. E aí quando ela começar a voltar, você pula aqui pra cima e pronto. Muito engenhoso. É isso. Tá. Ouve a voz da experiência. Respeita a minha história, seu imundice. Vai lá. Mas experiente não jogou mega bem. Ó, pula. Agora volta. Volta. Tem que ser rápido, tem que ser mais rápido, tem que ser mais rápido, isso. É assim que você ganha uma guerra. Você tem um cara mais experiente que fica fazendo a estratégia. Aí você tem um soldado descartável que nem você, que é jovem, que não tem nada a perder. Vai lá, toma porrada e ganha a guerra. Usando a estratégia do véio experiente, vai. Então vai lá, ó. Calma velho. Aí ó, morreu mais um soldado. Calma. Aí ó. Agora pula, agora volta. Aí, sobe! Sobe, cara de soldado incompetente. Aí. Voltou, puleu. Subiu! Subiu, porra! Subiu! O que que caiu? Eu tenho que fazer tudo. Subiu! Vai, porra! Ae, subiu! Ae, caraca! Aí, vambora! Nossa, me fecha com a criança. Ai, ai, ai. Não, eu engravidei. Dá longe, dá longe já. Nossa, parideira. Excelente, não vou beber. Agora, deita aí. Vamos ver se a gente consegue evoluir. Bom, evolução. O que que você fez? A casa rola de novo? É claro! Você não quer ter um número? Agora vai ter número. Ih, não rolou, cara. Não rolou, não engravidou, não engravidou. Ela não perde. Vai tirar a atenção. Vou voltar. Ai, Betis. Vou voltar, senão vou ficar no escuro aqui embaixo. É, é. A gente não quer ficar no escuro aí embaixo. A gente não quer ficar no escuro aí embaixo. Entra no carro, pelo amor de Deus. E agora? E agora? E agora? Vamos comer. Bom, onde é que tu vai dar? Hum, não sei. Caraca, que teimoso! Fica de olho na minha tocha, hein. Olha! Ah, que lenha não falta. Aí, segura aí. Que que é isso? Bondade. Aqui ó, sentadinho aqui ó, sentadinho. Você tá agachadinho, cê sabe? Não sei, eu tô nervoso. Eu sinto esse frio. Ai, é sua mão! Ai, que susto! Bota, 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 bota. Tá aqui dentro? Será que dá? Uuuuuh! Ae, garoto. Eu tenho que comer agora. Ai, meu Deus. Ih, eu tô sentindo enfermeza. Acabou de começar. Não, vai, 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 vai. Vai pegar, vai pegar! Pegou, pegou, pegou! Ae! Ae! Uuuuh! Mas deu pouco. Claro que deu pouco. Vambora, vambora. Entra, entra. Dá do cuidado! Nossa! Caraca, araca! Caraca, mano. Passa um gelinho que passa. Não, 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 não. Não, não, não. Olha pra vambora. Ai, sim. Nossa, eu tô me sentindo revagorado. A gente tem que fazer o quarto. A gente tem que fazer o game room underwater. É isso. Aí, ó. Pode começar aí. Não, não. Ah, tá. Entendi o que você quer fazer. Teto de vidro. Não. Ah, o jovem nerd ousado. Aí, ó. Você é muito ousado, você sabia? Você quer? Eu quero tá aqui. Um aquário mesmo. Ah, mas esse é o problema, né? A gente não vai conseguir secar ele. Eu já sei como fazer isso. Como? Fiz isso. Vamos cavar pro lado e fazer uma parede de vidro. Tá, aí ele seca. Isso, exato. Se a gente for fazendo, encher de parede de vidro aí dentro e depois tirar, ou parede de qualquer coisa, a água vai embora, certo? Ela vai ser substituída pelos blocos. O miserável é um gênio. Ah, sim. Sim, Azaghal. Vai enchendo de vidro. Tá fechado. Não, mas tem que fechar tudo. Tem que acabar com toda a água. Aí também, ó. Pessoal, Azaghal. Hum. Olha aí. Aê. Ah, caraca. O peixe. O peixe. O peixe. Coitado. Que vacilo. Abre um buraco. Abre um buraco. Abre um buraco. Abre um buraco. Vai, peixinho. Ah. Agora fudeu. Agora o peixe. Sai. Tem que sair. Não, pra telé. Não, ó seu animal. Puta que pariu. Cagou tudo de sangue. Caramba. O que é isso? Eu tava querendo estimular ele a sair. I will remember you. Puta que pariu. Eu cagou tudo. Vamos trocar. Vamos trazer o cara. Ele deve tá solto já. Ah, o cara deve tá solto, né? Pera, pera. Ó, tem uma... Aí. Aí a merda. A merda pronta. Vamos ver o cara. Nossa, gente. Que que é isso? Faz alguma coisa aí. Faz o cara dar reto. Olha isso. Caraca. Raqueia. O carro. É um carro autônomo. Que tá maluco. Olha lá. A máquina possuída pelo demônio. O mal absoluto. Raqueia. É isso. Raqueia. Confia mesmo em carro robô. E olha lá. Caraca. Impossível destruir. Não há como matar algo que não está vivo. Não há nada. Não há nada. Não há nada. Eita. É. É. Não há nada. 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 O que que aconteceu? Tá. Tá. Eles estão com o alerta ligado. Você tá ouvindo? Mas eu não sei nada. Mas eu não sei nada. É. Mas alguma coisa está acontecendo lá. A senhorinha ficou. Cara... Tem cara do nosso time. Vamos ver essa senhora aí. Ele tá no carro. Não tá nela. Não deixa ela ir embora. Não deixa ela ir embora. É um carro em inglês. Alguém. Isso. Assusta ela. Bateu a senhora. Bateu a senhora. Tira ela no carro. Tira ela no carro. Saiu. 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 Ai meu Deus. Não. Meu Deus. Meu Deus. O que que tá acontecendo? Ai meu Deus. Bateu a senhora. Ah. Meu Deus. Ela morreu? Não. Caraca. Que coisa horrorosa. Que coisa horrível. Que coisa horrível. Mas eu não sei nada. Deu. Achei. Se você não vencer. Se você não vencer agora. Se você não tocar na coroa. E fizer um final épico pra esse netplay. Cara. Tocar na coroa? O troféu era uma velha? É. Pra vencer. Final. Essa é a final mesmo. Final round. Nossa. Eu nunca vi essa fase. O que que tem que fazer aqui cara? Comentar nas desculpas. O que que tem que fazer aqui? Grab a tail. O que que é grab a tail? Ah. É um rabo. Tem que pegar o rabo. Tem que pegar o rabo e ficar com o rabo o máximo de tempo possível. Que rabo? E não deixar aqueles robins de você. Ah. Tem um rabo aqui. Vai, vai. Se não tiver com o rabo, tá errado. Pega o rabo. Vamos Alexandre. Pega o rabinho. Tucano pegou. Abacaxi pegou. Abacaxi pegou. Pegou o abacaxi aqui ó. Ó, ó. Ah, ele pulou ali em cima. Essa é a galera do play, né? A galera do play. Tá lá no meio. Tá sozinho lá no meio. É um rabo só? Só tem um rabo. Pra todo mundo. Caraca. Vamos Alexandre. Confira. Não sabe nem o que tá fazendo. Pelo amor de Deus. Aqui, tá cutucando o rabo. O que dá pra fazer é você dar uma cutucada na carne e ver mais ou menos isso aqui ó. Pega o tucano. Pega o tucano. Pega o tucano robô de novo. Eu não peguei o rabo nenhuma vez. Uau. Eu acho que os gavetas vão ter muito trabalho. Mas isso é muito fácil mesmo. A salta é mais difícil. Ai, ai. Ah, eu só queria pegar o rabo uma vez, cara. Aqui. Peguei não. Não peguei não. Tem muita gente no rabo, cara. Aqui é. 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 É demais! No nevoeiro de ectoplasma O navio fantasma A noite escura quer te pegar Evento sobrenatural Cerrado de mistérios Se arrastou no colvez Assombra suas vilões que vêm de cemitérios Gira a roda da sorte Questão de vida ou morte A luta já vai começar Tome cuidado, meu irmão Cuidado Cuidado com o mano do medão Reza Um salmo de proteção E pede perdão Toma cuidado, meu irmão Cuidado com o mano do medão Aí no barco de cara do armário Closer E ele vê É o seu próprio face E aí os olhos se brilham e se criem História legal Não foi assustada Foi que tomou um assusto Foi que tomou um assusto Toma cuidado, meu irmão Com o mano do medão Eita, morri Mulher tá de rifle Cadê, 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 cadê Cadê? Cadê? O que me deu um headshot? Ela A Mellons Miles Não, hoje eu matei ela Não, você matou outro cara do cano A Melo Smiles tava viva, eu vi aqui quando você morreu Fica tranquilo que eu vou queimar ela aqui Só um segundinho que a gente vai conversar Porra, não é possível, meu irmão, Melo Smiles é demais Melo Smiles é o que há Tá sendo gravado a gente tomando esse pau Inacreditável da Melo Smiles Eu também acabei de tomar um tiro na cabeça da Melo Smiles Chama ela pro grupo, porra Eu aceito a aposta Pera aí, pera aí, pera aí Caralho, Melo Smiles é pelo Delojato Não é possível, Melo Smiles tem a luneta, não é possível Ela deve tá com risco com a luneta Já me deu um headshot Como usa a luneta? Eu tenho a luneta no meu Será que apertando? É R3 ou L3? Surpresa, motherfucker É, Melo Smiles que usa a luneta Caralho, que marco também Estamos causando a maior confusão Onde ela tá? É na parte de trás do treino Última vaga no trem Ela tá correndo no trem Ela tá correndo no trem Ah, me matou de novo Caraca, que vergonha, mano Pera aí Vou fazer diferente, hein Ai, caralho Vou fazer diferente Pera aí, a gente tem que ser... Não, o cara atirou A Melo Smiles quase me matou Só que eu tô escondido aqui, atrás do telhado Ai, que Deus do céu Melo Smiles, matou o Jalmenes Matou o Jalmenes Matou o Jalmenes Melo Smiles, você tá vindo me pegar Olha só, tem um problema nesse jogo, aparentemente Todo mundo é inimigo A gente é muito ruim como bando Porque cada um por si como bando Ah, tá fugindo Em cima da montanha Ah, não O Melo Smiles me achou O Melo Smiles me achou, me caçou no meio do mato Vou te deitar na porrada se eu voltar aí Vira cada um pro lado, vai chegar alguém Aonde? Aonde que vocês estão? Na montanha Estou indo, estou indo Estou indo, estou indo Então vamos aproveitar e vamos fugir daqui? Vamos, vambora Estou ruchando o cavalinho Caraca, a gente tomou um pau de louco, brother Uma vergonha, uma vergonha pobre Nossa, todo o grupo aí era nido Nossa, gente A gente foi literalmente expulso da cidade, cara Exato Basicamente Já subiu a Caralho, a gente já tá com quase metade do tempo só pra chegar. Mal já tá lá. Oi, oi, oi. Que coisa! Cara, é inacreditável. O cara não consegue... O que foi isso? Onde você tá? Onde você tá? Morreu. Porra que pariu. Como é que pode? Tu viu o cara me acertou. O Didi tá passando mal. Ai, caralho. Eu deu sorte. Aqui, ó. Bem Brasil, restaurante e churrascaria. Sabor a mil. Bem Brasil, sabor a mil. Beleza, ó. Tem uma bandeira lá em cima que é uma dica. Pode ser dica do país. Essa ruazinha... Tô achando que... Vai no ônibus. Ó, 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 ó. Eu vi, eu vi, eu vi. Eu vi? Eu vi o quê? Ah, já sei onde é. Já sei onde é. Viu o quê? Já sei país. Já sei país. Já sei país, beleza. Ó, ó, ó. Tá vendo? É isso aí mesmo. Ah, olha como eles estão agora. Eles não falam mais em voz alta. Agora tem que descobrir. Agora tem que descobrir exatamente onde. Ó, ó, ó. Eles estão tendo em código agora. Ó, ó, ó. Não é onde a gente tá achando, não. Não é? Não, ah, caraca ali, isso foi um plot twist. Foi plot twist. A gente ia errar bonito. Surpresa. Opa! Opa! Tem que procurar ele. Não, calma, volta pro começo. Volta pro começo. Começo, peraí, tá. Achei uma dica boa aqui. Vou mandar até a esquina. Tô por aqui, por enquanto. Ó, ó. Aqui é o metrô. Ah, boa, procura pelo metrô. Mas o metrô? Vê se tem o nome da estação ali do canto aqui. Aqui, aqui, aqui. Peraí. Olha o safado, tô numa estação. Hã? Abre o mapa, abre o mapa. Abre o mapa. Não pode. Ó, ó, ó. Não, não. Mapa do jogo. Já tava gritando aqui que é pra desestabilizar. Aqui, aqui, aqui. Aqui. Agora tem que ir. É isso? É? Tá. Eles acharam. Tô achando que é pra carne, gente. Caralho, os caras tão procurando um restaurante de mapa. Vem Brasil, vem Brasil. Calma. Qual era o nome daquela rua da esquina? Qual era o nome da rua da esquina? Peraí, peraí, peraí. Olha os caras tão procurando a rua. P**** do f**** do c******. Aqui, aqui, ó. Aqui, ó. A gente passou aqui. Aqui. Achamos. É isso o nome? Olha, os safados tão achando um lugar certinho. Cadê, cadê? Aqui, aqui, aqui. Cadê, cadê? Em cima, aqui. Aí, coloca aqui. Gas. Gas. Safado, peraí. Vamos jogar, hein. Conseguimos. Acertaram? Faz o teu a esse. Faz a esse. Desumilde. Beleza, beleza. Desumilde. Isso é meu lugar. A gente não quer te impressionar, cara. A gente não quer te impressionar. A gente não quer te impressionar. Joguei em qualquer lugar. P******. C******. Ah, Cinde. Nove metros, Cinde. Eu só fiz 400 pontos. Vocês fizeram uns cinco mil. Cinco mil pontos. Caraca, agora a gente... É isso aí, vem cá. Vai. Uuh, 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 uuh. Agora tá no jogo, Pô. Caraca, a gente botou no restaurante. Porque a gente aceitou o nosso... Porque a gente tinha que botar na rua. A gente deu esse mole. Puxa, cara! Mas como conseguimos? Eu não sei, não faço ideia. Nós somos dois companheiros destacados do resto do exército. Que acham que tem uma ideia melhor do que o comandante do exército. Tudo pode acontecer quando os caras muito loucos resolvem pancar os heróis. Dois valentes batedores que vão pela lateral da batalha. Nesta segunda, na sessão da tarde. Achamos o ponto de entrada. Aqui, aqui! Código médio! Ah, tu escondeu! Ai, nossa, que morte horrível. Que morte é horrível, cara! Eu matou o Alakim, que legal! Ninguém sabe que estamos vindo. Vamos acabar com a franquia do Star Wars. Já matamos o Alakim. É assim que vem a futa anda! Ah, meu Deus! Corre, corre! Volta, volta! É, pra mim... Quero deixar bem claro, como ensinamento... Eu vou sair da nave, já fui ejetado, não sou eu, tá? Mas eu quero deixar como ensinamento escutar as pessoas. E eu achei... Peraí, 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 tô falando aqui! Ninguém fala agora! Segui, decide, decide. Não, você está se fechando, eu tô falando. Já dizia o chorão, dois ouvidos, uma boca. Eu encontrei dois corpos e eu, que fui o cara que encontrou, não pude falar, porque tá todo mundo votando fulano, vota em ciclano. Não é assim que julgo que se julga, cara! Que julgamento é esse que não tem jeito? Porra, eu vou votar em mim também, porque eu quero essa aí, não quero ficar com vocês nessa nave. Alexandre, a gente tem um alvo aqui. É o Alexandre, eu tô falando dele no começo! Caraca, era o Jovem Nerd. Não sou eu morrer assim, vocês mataram o Cid. Por que que não é? Vocês untaram os pro inferno. É, isso é muito vacilo. Por que que não é o Joranjid? É o Bruno. Por que que não é o Joranjid, não é o Bruno? Eu quero saber por quê. Ô, Alexandre, que sabe que se matar qualquer um deles, você ganha, né? Por quê? É o Joranjid, é o Joranjid, ele tá querendo matar você, vem pra cá! Vai, vai, vai! Vai, 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 mata logo! Mata logo, essa porra! Mata alguém! O que, cara? Eu tô matando alguém, tô matando ninguém aqui, caraca! Mata alguém que você ganha, seu animal! Certa essa parada, caraca! Eu tô lutando assim aqui, rapaz. Vai, Alexandre, mata logo o cara. Ih, aí, ó! Obrigado! Ah, acabou, mano. Olha o som. Eu quero ficar ouvindo desde o começo, vocês falando assim. Pra que é que eu fui fazer tarefa durante a ano, né? Eu vou deixar, eu quero deixar registrado que na primeira rodada dessa partida, eu perdi o botão, acusei o Jovem Nerd, sem provas, mas eu estava com razão. Eu tô muito nervoso, peraí, 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 peraí. O que importa é isso. Só que vai trigar outra carta que eu contribuço. Ai, 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 ai! Se for assim... Não! Não! Uma carta! Ah, uma carta você ainda ganha, perdi. Meu turno! Porque você vai... Caraca! Caraca, cara, essa foi apertada. Nossa! O sacerdote vai ficar gigante. Ai, que desculpa! Sério? 21! É 21, meu Deus! O que aconteceu? Meu amigo, mas eu vou te falar. Eu não vou nem bloquear. Meu Deus! O staff is already dead! Caraca, meu irmão! Mas foi apertadíssimo! Foi foda! Caraca, Listo! Eu quase voltei pro jogo, cara. Quase! Ih, fãs de cota! Não, não inventa. Ele ainda tá com o laço na mão. Vem de fazer merda lá. Olha aí, pronto. Ah, se fodeu! Errou! Errou, otário! Ih, pronto. Vem comigo, Fred! Ah, que filha da puta! Otário! Otário, calçazinho! Otário, otário! É, pegou nada agora, hein? É assim, chega o primeiro, aí depois que é impossível. Caraca, essas mudanças são enfiadas. Ai, que parou o outro de meio! Nem vi a parada! O chão caiu, cara. Que sacanagem! Ah, amor! Olha aí! Não deu nada! A gente voou o negócio! Ai, que porra! Vem, Didi! Nem cavalo aguenta, amor! É, nem um bube! É! Ai, filha da mãe! Ai, não morri, cara! Caraca, quem foi? Eu não fui! Por isso, né, cara? Eu sou mentirosa! Didi, tem que empurrar ele! Tô conseguindo passar ele! Empurrar ele pra fora! Vem, Didi! Vem, Didi! Não, eu vou esperar porque ele tá me... Me... Querendo me cortar ali, me cortar! Pode vir, claro! Pode vir! Ele tá querendo ir, porque tá me caro ali, cara! Pode vir, Didi, eu te seguro! Ah, Didi! Caramba! Ah, pode, Didi! Caramba! Caramba, garoto! Caraca! Puxa, grila! Lindo, lindo! Segurou, vai! Aê, boa! Aqui a gente é tipo... Caraca, arcanjos! Do lado ar! Vai cair naquele merendo de fogo! Vamos lá! Vamos lá! Tamo chegando! Não bebe nada, Azaghal! A gente não tá chegando! Ué, neve pode beber, não pode? Depende, se tiver mijo, não. O David não. Pode dar um sabor, não vale. Help! 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 Caraca, onde ele tá? Exato. Eu tô num buraco, eu tô na lateral. Cuidado, cuidado, cuidado! Peraí, tá na lateral! Eu tô ouvindo vocês. Peraí! Eu tô ouvindo vocês. Nossa, quase que o vento jogou o helicóptero contra a montanha. Peraí, acho que a gente vai ter que fazer uma corda. Eu vou segurar na mão do Maurício Paz. É, é isso aí! Tem que ser isso aí! É, é isso aí! Mas eu não tô... Eu não tenho visual dele. É, não tô... Cara, o David tá super ferrado. Tem um avalanche em cima dele. Não, eu tô vendo o céu. Não fala isso, não! Vocês estão, olha. É... Como é que eu vou me orientar aqui no buraco? Caraca! Caralho! Caraca! Caraca, que horror! Socorro! Oi, Didi! Deixa eu voltar, vai voltar! Vai mal, cadê você? Eu tava lá atrás! Não! Não, eu passei direito, vai morrer! Não! Ele tá seguro! Ainda dá! Ainda dá! Vai pro meio, vai pro meio! Vai, Didi! Eu não passei! Eu não passei! Eu não passei! Pode até empatar! Ele sabe agora! Capricha, Adriano! Olha o empate! É maravilhoso! Olha que linda disputa! Ele veio diretamente do interior de São Paulo pra fechar esse gol maravilhoso! Agora 3x3 faltando 18 segundos de jogo! Vai todo mundo pra rir! Meu controle parou de funcionar! Droga, meu controle! Não! Perdeu inteiramente o controle do jogo do time brasileiro! Não, Didi! Não, não, não! Não, não, não! Não, não, não! Não, Didi! Não, Didi! Não, Didi! Não é possível! Não é possível! Não é possível! Olha ele lá! Olha que filha da mãe! Ah, não! Olha a gracinha que foram me arrumar! Ele veio lá vencer! Ele não conseguiu se mexer! Ele me tinha porrado! Acabou o jogo? Acabou, cara! Acabou! 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 Ah, meu Deus, cara! Caraca, o Conan não viu nada disso! Cara, eu preciso saber qual é o final do Conan! Isabela Stallions posible by dum mulher assim Em vez de prisioneiro quero ser humano por inteiro Em vez de prisioneiro quero ser humano por inteiro Eu busco o livre-arbítrio e as escolhas pra montar o meu destino Não me conformo mais em ser apenas brinquedo de um menino Marcos começou a revolução e todos achavam que ele iniciaria o apocalipse das máquinas Mas tudo acabou quando North o trocou por um Raspberry Pi Após descobrir que ele já era casado com um androide modelo Demi Lovato Após o sacrifício de Kara, Alice consegue entrar no Canadá E lá ela conhece seus novos pais A gente precisava de um robô, é uma coisa linda cara Eu ia deixar pra trás, mas ele olhou com uma carinha assim pra mim Eu tenho que levar, olha isso, olha isso, bonitinho de botar isso Quanto tempo ainda devo perder pra começar a viver Quanto tempo ainda devo perder pra começar a viver Prefiro enfrentar o medo do que possa vir a acontecer E o Conor tá congelado até agora Em vez de prisioneiro Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá, vamos lá Deixa acontecer Vamos lá Cruzou, cruzou, cruzou Peguei Ai meu Deus do céu, não Não, 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 não Não